Música Hey, meu nome é Jeff Oliver e seja bem-vindo ao Vengloria Inscrito Venglorioso, dá like antes do vídeo, carrega aí, então desce aqui embaixo e desce já o seu joinha Pessoal, o seguinte, vim dar uma informação muito importante aqui para vocês Sempre que temos uma nova atualização no Vengloria, recebo diversas mensagens e comentários em vídeo De porque o jogo está offline, porque o jogo não está entrando E agora eu decidi o seguinte, sempre que for ter uma nova atualização ou manutenção Eu irei avisar vocês aqui no canal Eu acho que vocês vão gostar muito de ter essa informação aí antecipada de quando terá atualização Qual o horário, quando vai ter manutenção, entre outras coisas que for acontecer com o jogo Assim você não vai ter o risco de estar jogando aquela partida ranqueada e do nada seu jogo cair e não voltar mais Então é o seguinte, hoje haverá atualização no Vengloria e será uma atualização bem longa Vamos lá Ela vai começar mais ou menos entre 12 horas e 2 horas da tarde Então fique ligado aí, vai variar muito de região a região aqui no Brasil Então vai ser das 12 horas às 2 horas mais ou menos E a previsão de duração dessa nova atualização é de 8 horas Isso mesmo, não teremos o Vengloria disponível pela tarde toda e por parte da noite Apenas a partir das 8 ou 9 horas da noite o jogo estará disponível para ser jogado com a nova atualização 2.0 Então é isso, jovens Vengloriosos, o vídeo de hoje é um aviso de qual o horário da atualização de hoje Então é isso aí, só lembrando, a atualização vai começar das 12 às 2 horas mais ou menos E tem previsão de duração de 8 horas Talvez ele volte um pouquinho antes Fique ligado na página do canal, no Twitter Lá irei avisar quando o jogo voltar Não precisa ficar olhando a todo momento Assim que o jogo voltar, irei avisar lá na página no Facebook e no Twitter O link dos dois está aqui abaixo na descrição É muito importante que você acompanhe ambos para ficar informado sobre tudo do mundo do Vengloria Até a próxima e nos vemos em House Unfold Tchau!